Entram em campo O Brasil é bronze! É bronze para o Brasil! Com o braço direito e o braço esquerdo alternando Dentro da água ele conquista uma medalha de bronze para o Brasil! E o americano, o Fried Floney, conquista o primeiro lugar batendo o recorde mundial É o Bruno Fratos do Brasil! É com você, Calheiros! O americano, o Goiás, Sig Freude! É o nome do americano, quem ganhou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial? Nome bola!